Olá, mais um vídeo de Salsa para Ti. Hoje vamos-te ensinar as 3 voltas na Salsa. 3 voltas seguidas. Por isso, se não sabes ainda como fazer a volta à direita, tanto do cavalheiro como da senhora, vai aos vídeos anteriores onde nós te ensinámos esse passo, que é muito importante. Aqui vamos fazer 3 voltas seguidas. Volta à direita da senhora, volta à direita do homem e volta à direita da senhora seguidos. E uma coisa que vamos colocar aqui é a posição Olá, que tal? Olá, que tal? Quando fazemos direita com direita ou esquerda com esquerda, chamamos esta posição das mãos posição Olá, que tal? E o que vamos fazer? Não vamos fazer a volta em esquerda com direita, mas em direita com esquerda. Logo, primeira coisa, um passo básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ao marcar atrás, vou trocar a mão cá em cima. 1, 2, 3. Porquê cá em cima? Para a senhora saber que é para rodar. Se eu pedisse para trocar a mão cá em cima, cá em baixo, era para continuar em baixo num passo básico. Logo, 1, 2, 3. Vem aqui, formato esta janela. É o que querem fazer. E agora, 5, 6, 7. Primeira volta à direita da senhora. 5, 6, 7. Volta agora à direita do homem. 1, 2, 3. Mantenha a mão direita bem para lá e volta à direita da senhora. 5, 6, 7. Eu para já mantei a mão sempre em cima para vocês perceberem. Mas depois vamos fazer aqui uma pequena variaçãozinha. E por fim, pentei à senhora com a direita. 1, 2, 3. Penteou, pousou o nome ao plata. Já estou a pedir a outra. 5, 6, 7. Penteio a mim. 5, 6, 7. Ok? Bem devagarinho. Vamos agora acrescentar mais uma coisinha. Vamos repetir do início. 1, 2, 3. E a senhora encolhe o braço. Era isso. Até vamos fazer aqui. Senhora, estica e encolhe. Estica. Encolhe. 1, 2, 3. E agora vai esticar no 5, 6, 7. E este braço, a senhora vai esticar. A Vera não queria esticar. Vai esticar. Porquê? Enquanto o cavalheiro está a rodar, meninas, não ficam ali com a mão perdida. Deixa a mão esticada. 1, 2, 3. E agora assim roda. 5, 6, 7. Enquanto eu vou pentear, já vão estar a pedir a mão. 1, 2, 3. E já pedi esta mão. 5, 6, 7. Ok? No penteado. Vou vir aqui só a chivar. Penteia. Não precisa tocar na cabeça. E vai para a homoplata da senhora. Não penteia mesmo. Não mexe no cabelo das senhoras. No cabelo das senhoras. Que elas não gostam. Ok? Não gostam. Está bom? E agora? 1, 2, 3. 5, 6, 7. Fazemos a volta do homem. 1, 2, 3. E daqui eu já estou a rodar. 5, 6, 7. Tem que ser bem rápido. E tem que ter muita atenção ao cotovelo do homem. Penteia. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Mas tem que ser bem seguidinho. E bem rápido. Para que a senhora entenda o passo. E para que saia fluido e bonito. Ok? 3 voltas da salsa. Espero que tenhas gostado. Puxa atrás. Faz os passos lentamente. Primeiro a condução. Depois os passos em si. Junta tudo. E vamos agora então fazer com música. Tchau, tchau. Tchau, tchau.